Música Estamos hoje iniciando um canal de comunicação com toda a torcida alvinegra, com a grande nação alvinegra e a partir de hoje nós estaremos com muita frequência falando com vocês a respeito das novidades do nosso mais querido vocês serão os primeiros a saber das notícias, das boas notícias do nosso ABC põe nas redes sociais e fique ligado no que vem por aí